É isso aí rapaziada, já chegamos aqui, tomei um lanche aqui com a rapaziada, dá um salve Rapaziada aqui vai bater um lanche, um lanche rápido, daqui a pouco a gente vai se dirigir ao estádio do Palestra Itália Quanto vai ser o resultado hoje? 3x0, 3x0 e o Berkman? 4x0, show do Borja Eu vou ser mais simples, hoje o Palmeiras ganha 2x0, hoje é 2x0 Aqui ó, tá ele, aqui ó, esse cara aqui gosta do Borja demais, né Calmei? Hoje, 3 gols do Borja, mulher 3 gols do Borja hoje E aí galera, quem lembra desse trio aí, ó, Batata, Pepe e Donat, milianos E o Donat tá ali, vamos falar com ele um pouco? Quem lembra? Donat, quanto que vai ser esse jogo aí, fala pra gente o que? Cara, esse jogo eu acho que vai ser 3x0 3x0, gol de quem? 3 gols de quem? 3 gols de quem não, vai ser dividido Ah, vai ser... 3 gols do Borja, né? Não, não vai ser não Vai ser 2 do Dudu 2 do Dudu E um do Lucas Lima Um do Lucas Lima Ah, o Lucas Lima não joga hoje Então esquece o que eu falei Olha, o pessoal tudo ido, ó Deixaram eu sozinho lá no Gol Norte, ó O pessoal indo lá pro Gol Superior 3 gols de quem? Amém. 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 Boca! 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 Tchau, tchau, tchau.